ZOIDES DEBILOIDES Aqui quem fala é o Jean Fala tia de tia Eita foi o meu cavalo Fugiu Deixa o meu cavalo Ou Eu ajudei pra ele subir Mano o cara da Mano o cara da um soco no meu cavalo Mata ele Mata Mata ele Mata ele Meu cavalo Mataram teu cavalo? Eu to com medo Vai Jean Mostra ai Jean Caraca Mano o episodio começou logo Perfei aqui Corta meu cavalo Eu quero dar trigo Vai pra ele São muito combadores Corre E galera estamos né Mineramos pra caramba né E também descobri uma coisa na internet Trigo cura cavalo Tchau Corre Poxa cuidado com mar Eu não vi o meu inventário Mas Corre E também conseguiu fazer maçã dourada E conseguiu a maçã Bem antes de gravar E também fiz um marco um dame poderoso né eu tô aqui né com uma TNT e uma maçã eu também fiz ai eu morri Eita poxa Eita poxa Lucas para de andar com um cavalo velho tu viciaço ai corre de Alisson eu gosto eu gosto muito dele velho mas eu tinha um cachorro só que ele morreu né ele faleceu faleceu em off tá bom galera hoje nós vamos conseguir né fazer o portal do neve vou te mostrar onde é que tava a dança vem cá aqui eu vim passeando aqui sabe de boa tô levando aço comigo só que ele tá tentando me matar né aqui ó ó aqui a dança aqui ó ainda tem eu ainda tem uns pau aqui o que eu fiz para deixar XP mano eu não sabia que tem algumas coisas ainda aí que eu esqueci que eu tava sem espaço não tem como passar no meu cavalo ali e o ruim é que isso aqui é um baú e agora eu também temos ela tá pensando que o marco lá e já aproveita eu quero construir uma casa né no ar então pega por favor essas é isso aí com o musgo essa é que eu gostei com o musgo que ela que era muito boa para decoração também para dar aquele fazer minha ilha voadora aí pera aí eu que tive a ideia tem uma ilha voadora para jogar Skyward nesse mundo não vai jogar Skyward nesse mundo não ó Lucas tá gravando um cavalo tá três minutos né o vídeo galera então não bora perder tempo mais né gente vai andar com o cavalo eu vou parar velho pronto guardei ele agora fechar vou pegar aqui minha cerca vem-te embora Lucas não fica pegando batu não bora vou procurar os obsidians olha aquela minha caverna que eu achei ontem eu não vou não mano alguém vai procurar que eu já procurei eu pego hoje galera hoje nós vamos fazer não é um portal né né eu vou ver aqui o que eu faço né porque eu tenho uma picareta diamante né alguém eu vou pegar vem aqui pegar essas pedras tá pera só eu e a você fazer com a picareta velho galera para vocês tem ideia que ó quando a gente tava em off Lucas não achou nenhum diamante e só acharam por causa de mim e Alisson porque roubou minha caverna na caverna entendeu cara não vou ver você achou eu fui ladrão de caverna ó louvo assassino isso não é ladrão ladrão você merece isso cara hein gente ladrão de caverna ladrão de caverna ladrão de caverna então não vai para que fale de mim ladrão de caverna ai caraca que susto mano Dudu Nilma e ai meu 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 ó eu fui eu fui apoiado né olhão appearedcejud com ele pra pra você e ele a coelsea frequenta e fala o effectivement vo practicing como eles fazem aquele tempo ele tava era só eu prometi eu promete um terceira voita acredito que é o senhor quandoaw eu não sei como ele não creativity ou não era só ele não quer Você vai pode descobrir nenhum en 니 app né a troca de negócio para esforçar cor preciso no into of aí é depois de criam eu vou Por que? Porque os caras se faz coisinho, eu também tenho que fazer em vídeo. Ai, galera, não se esqueça de me dar aquele like maroto e se inscrever no meu canal, né? E no meu também, né? Tem quantos inscritos, viu? Eu tô com 16. Ó, peguei 60 desse bloco aí, Lucas. Um aos 20 subs. Bora lá. Uma vez eu tenho no canal. Ele fala aí só que eu perdi emoção lá, velho. Ô, coelhinho branco, preto e branco. Vem cá, coelhinho. Eu quero mostrar pra vocês o coelhinho preto e branco. Não vai cair na água por causa disso. Não, mata! Pega pé de coelho até fazer poção. Ele é raro, esse poelho. Galera, por que também eu sei fazer muita poção? Deixa ele vivo, meu. Esse coelho só espalha na neve. Deixa ele vivo. É raro. É só que não. Lucas, vamos ter que atravessar o mar. É... Nem tanto, né? Na verdade, tu quer fazer o quê? Explorar o mundo pra ver se tem alguma coisa. Ei, morre! Procura o tipo do guarda. Já vai fazer o que vai fazer no final da série. É, noturna. Peguei coro de coelhos, é palmeira. E de respiração aquática. É. O quê? Pra matar o guarda. Vai daqui até lá. Na verdade, tem que o peixe cá é um peixe... O quê? É... Como é que é o nome daquele peixe, velho? Porque se foi dentro da peixe... Ele é um peixe espio, velho. Ah, e galera, vocês vão estar escutando vozes nesse momento. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não está escutando vozes pra caramba agora. Olha, uma voz. Vai escutar mais um pouquinho. Vai, fala mais. Fala mais que é barco. Fala, olha. Vai, né? Lucas faz um barco. Precisa de visão... Ele possui de visão noturna, caramba. Eu sei. Não, velho. É que eu quero atravessar um pouquinho aqui nesse marco. Ah. Pegar o visite. Só que, ó... O mundo é infinito, né? Eu acho que não. Mano. Oi. Ah, barquinho ruim, velho. Oi. Não dá. Ah, tá andando. Caramba, velho. Eu me esqueci de pegar... Mano, eu me esqueci desse lobo, não, velho. Mano, os caras bateram o lobo, velho. Coitado. Me esqueci de pegar minha... Meu balde, velho. Ó, esses caras, eles... Ó, vocês vão focar na exploração. Agora que eu vou chegar na mineração. Não, barco. Não faz isso, não, velho. Olha pra trás, pro lado. Sai daqui, caramba. Não, não. Não. Bora lá, galera. Eu sei que ele ia quebrar. Reste é a mineração. Caramba. Mano, cuidado aí, velho. Eu já tô chegando aí. Vamos lá, barquinho. Boa. E vocês estarão ouvindo mais voz ainda agora. Mano, galera, que eu falei no último episódio. E é mesmo, velho. O dublador, o cara fica falando assim, ó. Mano, ó. Ele fica contando mentira. Exemplo. Ele chega assim, ó. Quem tá cavando pra baixo? Eu falei... Mesmo ontem, né, ele... Eu sou eu. Ele falou ontem, né, que... Puxa! Falou, né, que... Não era pra poder fazer isso. Só que ele não falou merda nenhuma. Não era pra você fazer isso. É, mas você fala... Mas você disse que falou, mas não falou nada. E se eu falar que eu não fiz um Enchantment Table? E aí? Você vai falar que é mentira? Não, você foi, porque você mostrou bem antes de começar o vídeo. Caramba, de novo, velho. Eu vou mostrar de novo aqui, só pra eles verem. Velho, pra se dar cabelo sem querer. Ai. Eu vou cair na lava, velho. Mano. De novo. É muita fome. Ai. Opa. A metade do mundo é água. Consegui pegar pelo menos uma obsidia. Só uma? Nossa. A outra caiu na água. Na lava. Que pouquinho, velho. Uma dica, tá, galera? Não faça o feito-o. Só tampe a lava pra eu pegar a obsidia. Pronto. Agora que eu tô cheio... Eu tô tampando, caramba. Eu boto água. Mas debaixo, pô, tem água. Tem água. Só que aí, aí você passa... Ih. Você quebra e passa assim. Tá começando a espalhar o bicho. Pega assim e volta. Tá começando a espalhar o bicho. Pra caramba, velho. Eu me esqueci de pegar... Como é mesmo o nome, pô? Tô vendo aqui. Achei o viola de gelo. Boa. Mas acaba vendo aqui, tá cheio de minério, velho. Opa, ainda é um pio. Ainda é um pio. Peguei três. Só não morre pra ele, vice-lucas. Vou morrer não, velho. Eu morri em óbvio, mas não morro em vidro. Também com espalhar o diamante. Caraca, velho. Se fodeu, vai morrer. Vai morrer, pô. Vai morrer. Ih. Sorte que o Enderman fugou, pô. Mas ele não deu o Enderpil. O Enderpil é filho da mãe, pô. Creeper. Mano, o Enderpil é filho da mãe, velho. Faliceu. Eita, pega a bolinha de neve. Ô, meu vizinho. Pra quê? Tá com a análise. Nossa, não tem como não. Mas se tentar, né? Quem sabe? Será? Só Deus sabe. Mano, aqui... Diga, tu, que debaixo tem lava. Aqui tem lava. E acho que... Não sei. Aqui tem diamante. Estou à procura de coisas novas, só que não tem nada. É aqui, tá? Aqui não tem como. É muito possível você pegar, pô. Você conseguir pegar o vizinho. Por quê? Não tem lava debaixo. Ah, velho. Eu não coloco em lava. Cabe embaixo o bem andar o vizinho. Vem, tem muito zumbi. Cabe embaixo o bem andar o vizinho, já tá? Tem muito zumbi. Ó, cabe embaixo pra ver se tem lava. Se tiver, você tampa. Aí você pega o vizinho. Tem muito zumbi village. Eu sei, pronto. Muito. Tem vila aí, pronto. Muito. Não tô falando que tem. Tem muito. Já estamos chegando a 10... Na verdade, a gente gosta já há 10 minutos, galera, no vídeo. Mas nós vamos terminar agora. Mas já? Galera, vamos dar um corte, né? E vamos voltar com o que vemos. Eu achei a bruxa que morreu. Talvez alguma coisa de bom. Não morri. Peguei mais um. Vamos. Bora cortar o vídeo? Corta. E galera, voltamos. E Lucas achou diamante pela primeira vez. Ô, glória. Aleluia, né, Lucas? Aleluia. Porque faz três anos que ele não acha um diamante. Um diamante, tá, galera? Só peço pros outros. Só peço pros outros. Só peço pros outros, tá? Eita, poxa, aqui. Beleza, agora bora lá, galera. Por isso que ele só quer ser o cara da relistão, né? Eu vou pegar aqui, né, meu diamante. E, Gia, por isso que ele só quer ser o cara da relistão. Eita, poxa. E, Gia. Ô, Gia. Um diamante. Ô, Gia, me dá meu diamante agora. É só um. Eu quero meu diamante. É só um. Na verdade, eu nem peguei o diamante, velho. Não, eu tô com ladrão, velho. Que merda, velho. Tô com cinco. O cara te deu uma picareta, uma espada. O cara tá negando um diamante. É, vai te lançar, tá, vai. Galera, vamos voltar à mineração, tá? Tá complicado. E o tiras, voltamos aqui, né? Pode falar. E, galera, eles não são tiras, tá? São tiras. Não tá no seu canal. E, galera, vamos encerrar o vídeo aqui com esse pôr do sol lindinho. É, o cara tá na visão do nerd. Então. Parabéns. Então, fui, galera. E... Pera, galera, rapidinho. Bora mostrar aqui uma coisa, né, galera? Que no próximo episódio já vai estar construindo, né? Que vai ser uma casa ali em cima, galera. E eu tô ligado, tá, Gia? Tô vendo essa zoeira aí, tá? Gia, tô vendo essa zoeira aí, tá? Tô, Gia. Tô vendo essa zoeira aí. Não, errei o tiro. Falecendo. Ah, ele não tá falecendo. Valeu pelas flechas. Tô vendo. Tô vendo. Que que é isso? Galera, encerramos o vídeo por aqui, né? Se você gostou, deixa o gostei, né? Se inscreve no meu canal e não diz dinheiro, né? Tchau. Fui, galeras. E... Tchau. Mano, quebrei a pontuação, tá? Encerra.